Fala galera, beleza? Nós aqui de novo, ó Tamo indo lá em Raya Lía Tô indo trocar a bateria do meu carro Que deu pane Entendeu? Aí tem um lugar aqui que é baratinho a bateria Um amigo Edmon Indicou para mim um lugar onde vende a bateria 40 dólares Né? Com garantia e tudo Muito barato E aí tamo aqui, né? Tamo aqui Conduzindo para a Raya Lía Vai, ó Hoje tamo de Sonata Entendeu? Comprei esse carro aqui no leilão Aqui na Flórida Esse carro está para mim por 4 mil dólares Um ótimo carro Entendeu? Paguei barato nesse carro Carro ótimo Automático, completo Borboletinha aqui no volante Troca de marcha no volante Entendeu? Teto solar, ó Automático Aí, ó Troca as marchas aqui no volante, ó Né? Automático Aí, ó Carrão, pessoal Da hora É um luxo Né? Você vê Você vê Aqui andamos de carro barato E carros bons Entendeu? Né? Por isso que eu falo para vocês que eu estou feliz de morar nesse país Por quê? Porque aqui As coisas são baratas Roupas Automóveis Entendeu? Custo de vida é um pouquinho mais caro Mas Daqui a pouco conseguimos Arrumar Como ganhar dinheiro aqui, né? Que estamos investindo Estamos indo para cima Entendeu? E daqui a pouco começo Começo a receber em dólar Né? Aí junto um pouquinho que ganho aí no Brasil Com um pouquinho que vou ganhar aqui Dá para eu viver transsossegado Vamos ver esse paraíso Eu amo esse país Né? Aí, pessoal Que da hora Olha a musiquinha de fundo Ó Olha que legal Aí, ó Sonata Ele já vem com o Navigation Navigation Computador de bordo Né? Muito bom a caranga Estou feliz de ter comprado esse carro Entendeu? Agora eu vou encostar aqui Para trocar a bateria Daqui a pouco Falo com vocês, ok?